Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Governo aprova o projeto de liberação da expansão do aeroporto internacional, presidente Nicolau Lobato. Governo, o Conselho-Ministro aprova o projeto de liberação da autorização, onde celebra o contrato de financiamento RUA ao Banco de Desenvolvimento Asiático e o âmbito do projeto de expansão do aeroporto internacional, presidente Nicolau Lobato. O Conselho-Ministro aprova o projeto de liberação da expansão do aeroporto internacional, presidente Nicolau Lobato. O projeto de liberação do projeto deve ter a introdução da alteração do balão, deve ter a primeira fase de redação final, onde submete a falha da liberação do FON. Há alteração para o teste de liberação, quando há contrato de financiamento, a autorização que celebra o contrato de financiamento para o aeroporto internacional Nicolau Lobato. Não é apenas alterado, mas há claro a liberação dele. Antes do governo do Timor-Leste, o Banco de Desenvolvimento Asiático, a Sinona, acordo empréstimo, orçamento, montante, toconatos, idato, nulo, resenlimar. NBATO financia o projeto de extensão pista a Terazen, construção, torre, controle, tráfego aéreo, não reabilitação, facilidade de ciracelo. Ferreira Soares, Xemén. Ferreira Soares, Xemén.